Mônica Alexandrão já tá aqui, toda linda também. Seja bem-vinda, viu, meu amor? Obrigada. Prazer sempre tê-la aqui conosco. Prazer é meu. A Mônica tem uma história linda com o programa, né? Eu lembro que ela mandou algumas peças, né? Me presenteando com uma cartinha emocionante. E aí eu trouxe as peças pra direção. A direção adorou o trabalho da Mônica. E aí a nossa produção convidou a Mônica pra participar. Vamos dar uma oportunidade pra Mônica, né? E aí, se ela se der bem na apresentação, a gente passa a chamar todo mês. Mas ela não se deu bem, gente. Ela, sim, se deu perfeitamente bem. Imagina. Foi um sucesso a primeira participação da Mônica no programa. Um carisma, uma didática toda especial. E peças lindas, com acabamento perfeito. Conquistou o nosso público, conquistou a nossa equipe. E aí tá participando conosco todos os meses. A gente fecha as participações de 2016, esperando que em 2017 ela possa voltar todo mês conosco também. Se Deus quiser, se Deus quiser. E ele há de querer. Amém. E eu quero agradecer, começar agradecendo. Eu quero agradecer, porque o programa me abriu porta, janela, porteira, abriu tudo. Ah, que coisa boa. Então eu quero agradecer demais. A chance que vocês me deram, eu não tenho palavras pra agradecer. E tamo aí, tamo junto. Se Deus quiser, ano que vem, esse ano. E só felicidade. Fortalecendo ainda mais nosso laço de amizade, viu? E de parcerismo. Olha, passo a passo de uma guilanda de boneca, nós vamos começar então a montagem nesse bloco e no próximo a gente finaliza. Tá. Pra presentear, uma ótima dica, né? E pra começar o ano, porque a gente tira da porta o de Natal e às vezes a gente não sabe o que pôr, né? Verdade. Porque todo mundo põe alguma coisinha no Natal. E aí pode fazer a bonequinha, pode fazer a família toda e inventar, né? Legal, dá pra brincar, né? Com os personagens da família. Com o mesmo corpinho, veste uma bermuda, uma camisa, faz o pai. Pode pôr o cachorro, o passarinho, fica legal. Se tem um, dois, três filhos, coloca ali, né? Põe todo mundo. A gente faz a versão da mini bonequinha, fazendo referência aos filhos. Só reduz o molde, só leva na papelaria, 30%, reduz e faz. Ah, adorei. Boa dica. Vamos lá? Pra gente montar então a bonequinha, a base dela. Tá. Bem fácil, eu gosto de trazer molde bem fácil pra todo mundo fazer. Então, aqui eu tenho a perna, duas pernas, eu risco, costuro toda a volta, deixo aqui aberto. Aí eu venho no braço, risco, costuro toda a volta, deixo aberto. E o corpinho? Aqui. E deixo inteirinho aberto embaixo. Aí tem a medida do vestido e da calçola que depois eu vou mostrar. A gente corta em casa. Lembra de dar um cortinho aqui no pescoço, pra hora que virar ficar bem redondinho. Vai encher e vai ficar assim. Bracinho, perninha. A perninha deixa três dedos sem enchimento pra ela fazer esse movimento, a hora que a gente sentar ela. Então tá cheia aqui, eu já vou colar ela aqui. Eu gosto de colar, tá? Quem quiser costurar também pode. Então eu venho assim, ó. Vem com a minha perninha aqui, opa, vira pra frente. E aperto, já colou. E venho com a outra. Aqui. E já colei também. Segura um pouquinho. Tá pronta. Simples assim? Muito simples, pra todo mundo fazer. Fazer, tirar foto e postar. Por favor, marca a gente, tá bom? Mulher.com oficial, meu perfil é o Tatiana e Camargo TV e o seu, Mônica. É, tem o Mônica Alexandrão Costa e tem o Ateliê Mônica Costa. Tem os dois. Ateliê Mônica Costa ou Mônica Alexandrão Costa. É, eu venho aqui, tem gente que me conhece como Mônica Alexandrão e tem gente que me conhece como Mônica Costa. Tem gente que fala, ah, você é Mônica Alexandrão? Lá da Tati? Eu falo, ah, mas é Mônica Costa que Costa é do marido, então tem que ficar metade minha e metade do marido. Tá certo, acho justo. Agradar, né? A saia, o vestido dela é uma faixa de 20 por 60. Linda estampa, Floral. Linda, né? Pro ano novo, né? Vai chegar. Aí a gente põe uma rendinha aqui na barra e aqui em cima a gente faz um, é um espaço pra passar um elástico, ó. Você vai dobrar aqui, ó, e passa a costura e ele fica assim. Aí a gente vai vir aqui, fechar aqui, né? Na máquina a gente pega e fecha e ele fica assim, ó. Aí eu já desvirei e aqui em cima com uma agulhinha eu passei um cordãozinho. Vem passando, que nem passar elástico em calça de moletom. Aí vamos vir aqui, virar e fechar. Assim, ó, bem simplesinho. Aqui. Dá uns três nozinhos assim. E vamos ajeitar a roupinha, né? Aqui. O bracinho, quem quiser costurar aqui, pregado de um lado pro outro, prega. Eu vou colar. Porque o vestido vai dar movimento aqui, ó, vai dar volume e ninguém nem vai ver que tá colado. E pra quem quiser produzir pra vender, de bastante, se Deus quiser, no ano novo, colado é mais rápido. A base da nossa bonequinha, gente, pronta. Vou fazer um intervalo rapidinho, voltando, a gente finaliza a decoração e dá as dicas pra você montar a base da sua guilanda, inclusive com essa decoração que eu adorei. Cheia de coração, pássaros, né? E pra gente, nesse ano novo, muito amor, muita natureza e muita simplicidade. Volto daqui a pouco, permaneçam conosco. E pra gente, nesse ano novo, muito amor.